com Deus existe propósito, promessa e planejamento de Cristo na tua vida, ei você não entendeu, eu quero te dizer que não existe ninguém igual a você, você está no meio dessa multidão, mas Deus está dizendo, ei, para mim você, no particular, você é o único na face da terra, eu sou o teu Deus, eu te pego pela mão direita e te digo, não temas que eu, Senhor teu Deus, estou contigo, você é o melhor de Deus desta terra, na face da terra, para a glória de Deus, quem crê nisso, levante a mão para o céu, abra a boca e dá glória, que em cima de tudo isso, eu sou mais do que vencedor, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mesmo assim irmão, ele olhou para você, olhou para você, olhou para você e disse, olha, esses aí é o que eu quero. Pai, a visão que o Senhor tem transmitido a nós, usa nessa noite o teu servo pastor santo, a igreja, meu Deus, está aqui reunida, porque acredita que o Senhor fala, e quando o Senhor fala, meu Deus, ninguém vai impedir o que eu falar, abençoa, meu Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, só os vencedores digam graças a Deus, ainda em pé, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 1 e o 2, glórias a Deus, quem já está tomando posse, quem já abraçou a sua bênção de 2016, diga amém. Podemos ler, diz assim a palavra do Senhor, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, agora sentem-se, desocupe as suas mãos, e dê um beijo na face do Senhor, louvando a Ele com as suas palmas, mas é um beijo gostoso, de acordo com o que você está aplaudindo, você está beijando, vai lá, agora abra a boca e glorifica Ele, bem alto, mas é alto mesmo, essas tentas precisam tremer, aleluia, glórias a Deus, sente-se por favor, veja só, imagine agora, vamos lá, imagine agora, uma jarra de água suja, barrenta, escura, e totalmente imprópria para o consumo, imaginou? 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 Sim ou não? Vou fazer a pergunta de novo, imagine agora, uma jarra, de água suja, barrenta, escura, e totalmente imprópria para o consumo, imaginou? Veja que o pensamento, ele é rápido, agora você, tem a seguinte tarefa para fazer, com essa jarra de água suja, você tem que substituir a água, da jarra, só que você não pode, pegar a jarra simplesmente, e derramar a água que está dentro dela, você precisa substituir, a água que está dentro, suja, barrenta, lamacenta, imprópria para o consumo, por uma água limpa, própria para o consumo, e você me pergunta, pastor, como é que eu vou fazer isso? Não seria mais fácil, derramar, a água da jarra, e substituí-la, por uma água limpa, só que, o mais fácil, nem sempre, é o correto para fazermos, então veja, só que neste momento, você tem a sua disposição, a mangueira, essa mangueira, está ligada, a uma fonte de água, limpa, cristalina, uma água mineral, enquanto você está, com a mangueira ligada, você está derramando, dentro da jarra, por alguns minutos, você vai ver, que parece, algum desperdício, de tempo, você colocando, água limpa, dentro de uma jarra, com água suja, mas o seu pensamento, a sua ideia, é substituir, tirar toda aquela água suja, imprópria para o consumo, e colocar uma água, limpa e cristalina, mas a medida, que você vai derramando, água dentro dessa jarra, por algum momento, a água limpa, vai se misturando, água suja, ao ponto, dessa jarra, transbordar, enquanto mais água limpa, você vai colocando, essa água, com a limpa e a suja, vai saindo, de dentro da jarra, e por algum tempo, você vai perceber, que toda aquela água, suja e barrenta, saiu de dentro da jarra, e você tem exatamente, o tipo de água, que você precisa, para o consumo, eu quero te dizer, que, essa jarra, é o nosso cérebro, a água suja, que temos dentro, é a cultura, deste mundo, e a fonte, de água limpa, é o Senhor Jesus, a mangueira, é o Espírito Santo, a água, é a palavra de Deus, o Senhor Jesus, em um momento, ele tira as vestes, e, singe-se com a toalha, e começa a lavar, os pés dos discípulos, de repente, Pedro diz, Senhor, tu não vai lavar, os meus pés, porque Pedro, entendia, aquela atitude, que o Senhor Jesus, estava fazendo, o Senhor Jesus, diz, Pedro, se eu não lavar, os teus pés, tu não tem parte, então, Pedro diz, Senhor, lava não somente, os pés, mas lava o corpo, dá um banho geral, e o Senhor Jesus, diz, Pedro, o demais, já está limpo, pela palavra, Pedro, então, veja irmãos, o que eu quero colocar, no seu coração, o nosso cérebro, ele é abastecido, diariamente, com uma quantidade, absurda, de informações, que são recebidas, através dos nossos, cinco sentidos, o nosso cérebro, é uma fonte, inesgotável, tudo que você vai fazer, seja, sentir, ou agir, primeiro, tem que passar, pelo processo, o processo cerebral, tudo que você vai, planejar, tem que passar, pelo processo da mente, mas de repente, a sua mente, ela está totalmente, invadida, a maioria de nós, em função, da vida agitada, que levamos, não consegue, filtrar, tudo aquilo, que você recebe, você absorve, por aquilo, que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você toca, por aquilo que você sente, você não consegue, filtrar, tudo isso, na sua vida, as informações, que, estão sendo armazenadas, lá no nosso cérebro, sem darmos, conta, de que, aquelas informações, vão determinar, o que vamos pensar, vão determinar, o que, as nossas ações, devem fazer, e vão determinar, os resultados, da nossa vida, tudo isso, por aquilo, que você absorve, tudo isso, que você, deixa entrar, na tua mente, e o inimigo, sabendo disso, ele tem levado, pessoas, e multidões, de pessoas, em muitas das vezes, acreditarem, que elas, não nasceram, para serem vencedoras, colocaram, na mente delas, que ela nasceu, para ser mais uma multidão, que ela nasceu, para ser uma pessoa, que é, exatamente, a ovelha negra, da família, mas, eu quero te dizer, que não existe, ninguém, igual você, em todo este mundo inteiro, ei, você não entendeu, eu quero te dizer, que não existe, ninguém, igual a você, você está no meio, dessa multidão, mas, Deus está dizendo, ei, para mim, você, no particular, você, é o único, na face da terra, você tem, um único DNA, você tem, a única, digitais, estava conversando aqui, com a evangelista Miriam, esses dias, quarta-feira, ela descrevendo, a atitude, do Aleph e do Levi, os dois, dividiram a mesma, o mesmo útero, nasceram, visualmente, iguais, não é isso, só diferencia, que um usa óculos, o outro não, mas, olhando para a atitude deles, é totalmente diferente, não é isso, aquilo que um expressa, é totalmente, do que o outro expressa, o pensamento, o sentimento, um é mais assim, meio, é, 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 chorão, o outro é mais agressivo, mesmo tendo a mesma aparência facial, mesmo, dividindo o mesmo útero, o DNA deles, é diferente, as digitais deles, é diferente, eles, para Deus, unicamente, são únicos, então, Deus está dizendo, meu filho e minha filha, tu, a quem chamei, dentro dos lugares, mais remotos, dentro dos seus, mais excelentes, e dentro dos ilustres, eu te chamei, e eu te disse, tu és meu, eu te escolhi, não te rejeitei, não temas, que eu te esforço, não desanimes, que eu te ajudo, eu sou o teu Deus, eu te pego pela mão direita, e te digo, não temas, que eu, Senhor teu Deus, estou contigo, eu, eu, escute, ninguém tem o seu DNA, as suas impressões digitais, ou a sua voz, ninguém suportaria, mas um pastor santo, pregando com essa voz, aqui para vocês, eu fui pregar na rádio, eu disse, grava essa mensagem, por favor, e aí, eu passei para o pendrive, o Júnior passou para mim, aí, eu vou dirigindo o carro, e ouvindo a mensagem, que eu preguei, no meio da mensagem, eu desliguei o som, vocês realmente, tem uma graça, muito grande de Deus, então, outro igual eu, pregando aqui, não daria certo, então, outro igual eu aqui, não daria certo, porque eu sou único, você é único, por mais que você olhe no espelho, e às vezes, o diabo vem na mente e diga, você não presta, você é derrotado, você é fracassado, o outro é melhor, a outra é melhor, é mentira do diabo, você, é o melhor de Deus, desta terra, na face da terra, para a glória de Deus, quem crê nisso, levante a mão para o céu, abra a boca e dá glória, exalte e diga, só o Senhor é Deus, na minha vida, escute, o que Deus está dizendo para você, que você é único, por isso, temos que ter uma mente renovada, temos que tirar a água suja, temos que deixar o Espírito Santo, injetar em nós, a água da fonte, a água de Cristo, água limpa, para que possamos, conquistar as impossibilidades de Deus, tudo que está sendo profetizado aqui, não é para encher o teu coração, de mais informações, você já tem demais, é para tirar toda a informação negativa, toda a informação errada, toda a dica do diabo, de fracasso e derrota, e dizer, ei, você vai correr, ei, você vai andar, você vai correr, você vai voar, você vai se estender para a direita, para a esquerda, frente e retaguarda, ei, o céu não é para você cristão, não é mais o limite, a eternidade, está aguardando você, mas enquanto não chega lá, que você tome posse, dessas impossibilidades de Deus, escute, esses versículos, apontam que, o que Deus fez por nós, Ele fez de nós um ser único, e Ele diz que, por sermos um ser único, que Ele espera de nós, eu disse hoje na reunião, que o Senhor Jesus, Ele dá ordem para nós, cumprirmos, e Ele não está preocupado, se você vai cumprir ou não, Ele quer que você cumpra, porque Ele sabe o investimento, que Ele fez em você, Ele sabe que você pode dar o resultado, que Ele almeja, porque Ele injetou em você, parte, ou então, a essência total, da vida dEle, na tua pessoa, e Ele sabe, o que tem dEle em você, vai frutificar, vai prosperar, vai abençoar, vai dar a volta por cima, vai conquistar, vai ser vencedor, por isso o Paulo disse, olha, toda luta, dificuldade, adversidade, perseguição, isso para mim é nada, porque em cima de tudo isso, eu sou mais, do que vencedor, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, veja, a nossa mente é renovada, e restaurada, sempre que estivermos, ligados ao Senhor Jesus, o que quer dizer, quer dizer que, o que o Senhor está dizendo, é que em muitos casos, nós somos aquilo que pensamos, que para descobrir, os mesmos resultados, que outras pessoas têm, você precisa descobrir, o que ela pensa, não o que ela faz, isso faz toda a diferença, as ações, são resultado, dos pensamentos, o apóstolo Paulo disse, em Efésios 4, 22 ao 23, ele diz, que quanto ao trato passado, vos despojeis, do velho homem, e que se corrompe, pelas concupiscências, do engano, e vos renoveis, no espírito, da vossa mente, e vos revistais, do novo homem, que é segundo Deus, criado, em verdadeira justiça, e santidade, ou seja, renovar a mente, é um processo, que exige, foco, determinação, e seriedade, trabalho, e esforço, é se tornar, uma nova pessoa, com uma nova mente, em Cristo Jesus, já disse um certo pregador, você pode aceitar Jesus, você pode, ser batizado nas águas, você pode tomar ceia, você pode dizimar, você pode vir para o culto, louvar, mas mesmo assim, você tem que nascer de novo, Jesus disse, não pode se colocar, remendo, novo, em velha, não se pega um vinho novo, e coloca, em um odre velho, se não um, termina estragando o outro, ao ler a Bíblia, irmãos, principalmente os evangelhos, olhamos para o Senhor Jesus, e o vemos, totalmente focado, na tarefa, que estava realizando, em algum momento, ele diz para os discípulos, a minha vontade, a minha fome, é fazer a vontade, daquele, que me enviou, veja, a situação aqui, é exatamente igual, é através de um trabalho, de infinito, amor e bondade, implantar, naquele grupo de homens, Jesus chega, e olha para Pedro, e observa um homem, meio que, truculento, olha para André, e vê um camarada, meio tagarela, olha para João, vê um camarada, um pouco meio, meloso, mimado, olha para Tiago, um camarada, dependente da sombra do irmão, ele olha para Tomé, e vê um camarada, um pouco incrédulo, exatamente, o Senhor Jesus, chama esses homens, que olhando, para as características, deles, olhando, pelo conceito, hoje, social, não prestariam, para nada, no quesito, de se tornarem, líderes, sucessores, de Jesus, mas o Senhor Jesus, fez o que? São jarras, cheios, de água, suja e barrenta, o Senhor Jesus diz, eu vou trazer, para perto de mim, vou injetar neles, a água, que está, na minha vida, e vou tirar, toda essa água suja, vou renovar, a mente deles, porque eu sei, que eles, irão, revolucionar o mundo, mesmo assim irmão, ele olhou para você, olhou para você, olhou para você, e disse, olha, esses aí, é o que eu quero, eu vou injetar, a minha água limpa, cristalina, dentro dessa, jarra suja, cheia de pecado, de impureza, pensamento carnal, derrota e fracasso, e vou injetar neles, o desejo de vencer, o desejo de dar a volta por cima, de fazer a diferença, porque em Cristo irmão, nós fazemos proezas, escute, quando a sua vida, fica apática, não há criatividade, porque a sua mente, está parada, e estagnada, você parou de progredir, nada acontece, em sua vida apática, vira aquele círculo vicioso, você já diz, já sei o que vai acontecer, já não acredita, já não dá asas, a imaginação, pelo Espírito Santo, e aí você entra, naquela questão, só há depressão, na minha mente, sentimento de frustração, o outro consegue, ou não, é porque eu fui marcado, é meu destino, eu nasci exatamente, para ser essa pessoa, marcada na sociedade, e com Deus, não existe destino, com Deus, não existe casualidade, com Deus, não existe golpe de sorte, com Deus, existe propósito, promessa, e planejamento, de Cristo, na tua vida, é importante, então irmão, entender, a mente, a partir do conceito, hebraico, nefesh, que a mente, é vida, alma, criatura, pessoa, e desejo, a raiz original, etimológica, da palavra hebraica, nefesh, é respirar, renovar-se, crescer, sair, da mesmice, não se contentar, com essa situação, o anjo chega, e observa Gideão, colhendo as migalhas, tentando esconder, para que não viesse, tomar o resto, o anjo diz, esse camarada, tem desejo de vencer, esse camarada, tem desejo, de uma renovação, então o anjo, chega e diz, uma palavra, que para ele, foi como agressão, varão valoroso, vai nessa tua força, que Deus é contigo, eu estou vendo, em você potencial, eu estou vendo, em você desejo, de vencer, eu estou vendo, em você desejo, de dar a volta, por cima, você não está, contente, e satisfeita, com o sistema, você quer mudança, você quer alcançar, o inalcançável, então meu filho, levanta, age, coloca a mão no arado, dá um passo a frente, porque tu não está sozinho, o Senhor teu Deus, está contigo, nessa peleja, escute, a mente, torna-se, o próprio centro, do indivíduo, é o seu, eu interior, o seu coração, e a sua pessoa, em outras palavras, é você, pois você é, conforme você pensa, já ouvimos isso aqui, várias vezes, se você não mentalizou isso, precisa tirar a água, barrenta e suja de lá, agora você, aceitou o Senhor Jesus, você se converteu a Ele, e convertido ao Senhor, você passa a viver nova realidade, a sua mente, a sua mente está sendo renovada, e refrigerada, com o sopro, ou o vento original, e criativo, do Espírito de Deus, portanto, agora nós somos chamados, a viver um estilo de vida, do que o mundo oferece, lembra-se do que eu falei, que água suja, representa todo tipo de informação, todo tipo daquilo, que coisa que você vê, através dos cinco sentidos, você é totalmente, influenciado, mas você aceitou Jesus, e há uma necessidade, de uma renovação, na tua vida, porque lá em, 1 Coríntios 5, 17 diz, aquele que está em Cristo, ele quer, ele é, nova criatura, as coisas velhas, já se passaram, esse que tudo, se fez novo, Deus está oferecendo, oportunidade, de uma mudança, de vida, para pessoas aqui, nesta noite, veja, não devemos, nos conformar, com os valores do mundo, e o seu egoísmo, corrupção, comportamento, antiético, ou costumes, que contradiga, a presença de Cristo, em nossa vida, eu quero te dizer, que é na mente, que o Espírito de Deus, transforma, ou gera, a criatividade, em você, tem pessoas aí, fascinadas, com Sócrates, Platão, os camaradas, da filosofia, esse cara era doido, esse cara era maluco, esse cara, não tinha nenhum, senso de Deus, esse cara, era pirado, na vida, criaram, filosofias, absurdas, filosofias, anticristãs, os verdadeiros, os verdadeiros, inteligentes, e criativos, estão aqui agora, você sabe porquê, porque você tem, a mente, de Cristo, veja só irmãos, é na mente, que o Espírito de Deus, quer transformar, sua criatividade, a criatividade, não ocorre, não ocorre, fora, da mente, em vez disso, nós a criamos, a partir de uma, conexão pessoal, interna, com o próprio, sopro de Deus, você não consegue, por isso que eu disse, que esses caras, são malucos, porque eles criaram, de acordo, com o que eles entendiam, mas eu quero dizer a você, que a verdadeira, que a atividade, transformação, só é, quando Deus, sopra, do fôlego dele, o Espírito dele, na tua vida, aí você passa a ser, uma pessoa, ativa, uma pessoa, em ação, caminhando, para o alvo, porque é o alvo, que nós estamos caminhando, do mesmo modo, uma pessoa, que não tem, mais a força, para permanecer, na própria ligação, com a fonte, da vida, que é Deus, começam a procurar, se conformar, como ser deste mundo, Sansão fez isso, dizia para Dalila, se cortar o cabelo, se cortar o meu cabelo, navalha nunca passou, eu me tornarei, igual a qualquer homem, lembra-se, o que eu disse aqui no início, você é diferente, você é único, Deus te escolheu, para poder investir, em você, a essência, da sua vida, em Cristo Jesus, assim é você, começa a procurar, e se conformar com isso, e toda vez, que uma pessoa, vive de acordo com, os ditames, dos outros, ela não pode, se conectar, com a vontade de Deus, para a sua própria vida, são pessoas que, começam a ser, influenciadas, ao invés de serem, influenciadores, o apóstolo Paulo, ele disse isso, de maneira interessante, a questão é que, muitas pessoas, querem, o Salvador, mas não querem o Senhor, aceitar o Senhor, e o de Jesus Cristo, pressupõe, obedecê-lo, honrá-lo, respeitá-lo, e estabelecer com ele, um relacionamento pessoal, remover, remover, renovar a nossa mente, é ter a mente de Cristo, é pensar como Jesus pensou, é fazer as coisas, como ele fez, e ainda maiores, é andar como ele andou, é amar como ele amou, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 2, 14 ao 16, diz, ora, o homem natural, não compreende, as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas, se discernem, espiritualmente, mas, o que é espiritual, decine bem, e ele de ninguém, é decernido, porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa, instruí-lo, mas nós, temos a mente, de Cristo, essa é a verdade, veja, precisamos estar, atentos, ao fato, de que a mentalidade do mundo, deseja transformar o querer, ser como todos, lá fora, não há identidade, diferencial, como disse o profeta Malaquias, e outra vez, vereis, entre o que serve a Deus, e o que não serve, tanto, é assim, que a maioria de nós, nem sequer sabe, quem é, ou por que nasceu, eu nasci, por um descuido, do meu pai, da minha mãe, eu nasci, porque eu ouvi, minha mãe falando, se tivesse tido precaução, não teria nascido, então eu nasci, simplesmente, para ser mais um, na multidão, é mentira do diabo, teu pai, tua mãe, pode ter achado, que foi um descuido, mas foi, a providência de Deus, que trouxe você, a existência da vida, porque Ele quer, se revelar, em você, em bênção, vitória, conquista, e milagre, se você recebe isso, glorifica o Senhor, exalte o nome dEle, água viva, lembra da jarra, é importante entender, o conceito de, que Jesus Cristo, projeta, quando Ele declara em nós, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva, correrão do seu ventre, água suja, foi substituída, Jesus está dizendo, que não importa, qual é o seu ambiente, não importa, o que está acontecendo, ao seu redor, porque se você, estiver ligado a Ele, então, tudo o que, limitou e fez você, ficar atolado, Ele está dizendo, profeticamente para você, agora está, fluindo, para fora de você, porque Ele está, derramando, a sua vida, dentro do seu interior, e eu quero te dizer, irmãos, olhando para Paulo, era um camarada, que antes, era um verdadeiro, imitador de Gamaliel, é o seu doutor de formação, mas quando Paulo, teve encontro com Cristo, Paulo agora, dizia, ei, eu não vivo mais, mas é Cristo, que vive em mim, ao viver agora, não vivo eu, vivo na expectação, do Filho, de Deus, Paulo morreu, quem está vivendo agora, é Cristo, por isso Ele disse, ser de meus imitadores, como eu sou, de Cristo Jesus, quem você está imitando? quem te influenciou, escute, entender que Cristo é, o rio de água viva, que flui, pode ser comparado, a importância da água, como elemento central, de toda economia, e sobrevivência de Israel, durante os tempos bíblicos, os rabinos, ensinavam os princípios, da água e da chuva, a água era, parte importante, da festa, dos tabernáculos, e dos dias santos, foi durante, esse tempo de festa, que o Senhor Jesus disse, quem tem sede, vem a mim, e beba, que convicção, se naquele tempo, Ele sabia, da importância, dessa palavra, imagina hoje, com a ameaça, que a água está, prestes a acabar, trazendo para a realidade, do sedentarismo espiritual, como forma de ilustração, o sacerdote, derramava água, sobre o altar, indicando a gratidão, de Israel, pela chuva, que produzia a colheita, e orava, para que a chuva, nos meses subsequentes, o sacerdote, recitava, um hino de louvor, Isaías 12, 1 ao 3, e dirás, naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda, que tiraste contra mim, a tua ira, se retirou, e tu me consolas, eis que Deus, é a minha salvação, nele confiarei, e não temerei, porque o Senhor Deus, é a minha força, e o meu cântico, e se tornou, a minha salvação, e vós com alegria, tirareis, águas das fontes, da salvação, é fazer de Deus, toda a sua existência, coloca a mostra, em posse, sobre a sua cabeça, diga assim, Senhor, diga de novo, Senhor, como jarra, que foi retirado, toda a água suja, renova em mim, um espírito reto, a partir de hoje, renova a minha mente, os meus sentidos, a minha vontade, os meus pensamentos, pensamento de derrota, de fracasso, de miséria, de doença, de fracasso, saiam agora, saiam agora, e coloca Senhor, a fonte, da tua fonte, essa água, que refrigera, o coração aflito, a alma aflita, o espírito sedento, da tua presença, no teu santo nome, escute, recebi ordens, para te abençoar, e assim como, troca pelos nossos corpos, em sacrifício vivo, o Espírito Santo, está dizendo a cada um de nós, ele está dizendo a cada um de você, cada um, eu fui o primeiro a ser impactado, ele diz, eu estou derramando a vida de volta, dentro de você, você entendeu essa palavra? o Espírito Santo, está dizendo para você, ei, eu estou derramando a vida, de volta, dentro de você, vida com alegria, vida com vitória, vida com saúde, vida com bênção, vida com conquista, vida com poder de Deus, e a medida que o Espírito Santo de Deus, flui, em sua mente, ele o transforma, em uma nova criatura, ele transforma você, em uma nova pessoa, tua visão, vai ser restaurada, você vai olhar para o problema, e dizer, não é meu problema, é um desafio, para eu vencer, você vai olhar para a enfermidade, vai dizer, a enfermidade não é minha, é uma oportunidade, para a cura manifestar, em minha vida, você vai olhar, para a dificuldade financeira, e vai dizer, ei, é oportunidade, de Deus, se projetar em minha vida, como Jeová Jiré, o Deus da provisão, escute, você agora, é uma das criaturas, originais de Deus, você tem, a mente renovada, diga amém, diga eu recebo, diga eu recebo, eu tomo posse, e é importante irmão, você entender, que pelo fato, de que Deus, renova a mente, nos renova, a partir do nosso interior, Ele, impede, que nós, nos adaptemos, às circunstâncias, e situações, que poderiam, afetar-nos, a partir, do exterior, do que vem de fora, é o que eu disse, você vai olhar para o problema, e vai dizer, não é meu problema, é uma oportunidade, porque Deus, vai dar a solução, e essa nova fonte, de vida, fluindo em nossa mente, que nos fortalece, para passarmos, a desafiar as adversidades, você vai olhar, para a fornalha, e vai dizer, vou entrar nela, Deus está comigo, você vai ver, o leão rugindo, e vai dizer, eu não vou correr, ele que vai correr de mim, porque Deus está comigo, você vai ver a tempestade, você vai ver o vendaval, e você vai dizer, eu não vou afogar, porque o Senhor, está comigo, o Deus de Jacó, é o meu refúgio, por isso, eu não temerei, mal algum, contra a minha vida, veja, e aqui eu encerro, somos capacitados, para resistir, por maiores que seja, a circunstância do ambiente, ao nosso redor, porque ele nos, libertou, quando estávamos mortos, no pecado, Deus quer um sacrifício, vivo e não morto, sabe o que quer dizer, a palavra sacrifício, é a junção, de duas palavras, sacro, e ofício, sagrado, e ofício, você se entrega, a Deus, como uma prestação, de serviço, de maneira, sagrada, e santa, viva, para fazer, diferente, e a diferença, de Deus, na tua vida, cubre sua cabeça, entenda, o que Deus, está tentando, falar para você, tudo isso aqui, é porque, 2016, já começou, na nossa vida, cubre sua cabeça, feche os seus olhos, porque vem aí, o próximo ato, profético, para Deus, marcar a história, da sua vida,